Boa tarde, uma hora e 15 minutos, está no ar o Vale Urgente, dessa segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012. Já na abertura do programa, quero comentar a respeito desse crime bárbaro que a polícia registrou na cidade de Campos do Jordão. O delegado responsável, Fernando Pato, está investigando esse caso na cidade de Campos do Jordão. Nós vamos trazer mais detalhes aqui. Todo mundo já falou disso, né? Nós vamos aguardar agora o desfecho disso. Já chegou a informação do motivo por que esses indivíduos teriam atirado contra essas mulheres, hein? Provavelmente é um trabalho que eu não quero nem citar aqui para não atrapalhar as investigações. Bairro Vila Paulista, uma das sobreviventes, teve alta do pronto-socorro da cidade, em Campos. Já outra mulher passou por uma cirurgia no hospital regional da cidade de Taubaté e continua na UTI em estado grave. Ela levou um tiro no abdômen e o outro na altura do rosto. O sujeito foi lá, esses indivíduos. Daqui uns dias, ou daqui algumas horas, a polícia vai colocar esse indivíduo atrás das grades. As mortas, aquelas que morreram no local. Portanto, Valkyria Maria Mendonça de Godói e Ana Maria Mendonça não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Quero falar aqui, o capitão está aí na linha já, hein? Falar com o capitão que é responsável. Primeiramente, dar os parabéns aqui, Coronel Manuel Messias. Coronel Manuel Messias é o comandante do CPI I1. Isso é importante, né? Quando a gente tem aqui um responsável, seja qual for a cidade, tem um capitão de fibra competente e atende a imprensa a qualquer hora. Parabéns aí ao capitão Marcelo Andrade, capitão PM da 2ª Companhia de Campos do Jordão. Capitão, com relação a esse crime, só a atuação da polícia militar. E a primeira, né, que foi acionada para o local. Como é que foi essa ocorrência? O que os seus homens depararam lá nesse crime, né? Vila, o bairro, não sei como é que é chamado lá, quando chegaram no local. Capitão, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos amigos da TV Band Vale, ao nosso amigo Tony Blade. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado, capitão. Nós tivemos na quinta-feira, a última quinta-feira passada, uma situação de tentativa de homicídio, né? Um cidadão teria sido vítima de facadas, né? E a irmã da vítima teria reconhecido, feito reconhecimento no distrito policial. E essa irmã da vítima, que fez o reconhecimento pessoal na quinta-feira, é que foi vítima do homicídio, né, ocorrido na sexta-feira, né, já na virada da noite, por volta das duas e trinta da manhã. A polícia militar esteve no local, constatou lá o óbito, né, de duas pessoas, de duas mulheres, e outras duas mulheres também foram socorridas com ferimentos, das quais uma já foi liberada. E a outra permanece internada. Na data de hoje, policiais militares aqui de Campo do Jordão efetuaram a detenção já de um suspeito, e nós estamos aguardando as providências investigativas da Polícia Civil, e provavelmente na data de hoje ainda esse crime estará esclarecido. Olha, capitão, eu fico triste, né, porque esses indivíduos, já há identificação deles, eu acredito muito no trabalho da Polícia Civil, e bastante na Polícia Militar que trabalha, que é o patrulhamento preventivo, né, que é a polícia que está na rua 24 horas. E o capitão disse aqui, olha, é importante falar isso para a população, porque esse crime não vai ficar impune, não. E eu faço questão, a hora de que prenderem esse indivíduo, viu, capitão, eu vou pedir que a nossa produção entre em contato com o senhor, deixe o nosso telefone, liga para a gente, nós vamos até aí, vamos dar total cobertura, porque esse crime não pode ficar impune. Onde já se viu isso? O sujeito é morto, né, a facadas, existe uma testemunha, vai lá, chama a polícia, exerce o trabalho, a cidadania, e de repente vão lá para dizer, quem manda aqui é a bandidagem, vai lá e mata, atira aleatoriamente, né, tira a vida dessas pessoas, o bem prevalece e vai vencer o mal. Capitão Marcelo Andrade, capitão PM da 2ª Companhia de Campos do Jordão, parabéns pelo seu trabalho, viu, muito obrigado por ter atendido a gente, e eu quero divulgar esses indivíduos, mostrar aqui, tão logo eles sejam presos. Obrigado, capitão. Muito obrigado, obrigado pelo apoio, né, pela entrevista, nós estamos fazendo o nosso trabalho, e eu quero lembrar que segurança pública é um contexto na qual deve estar envolvido toda a sociedade, não só o aparelho policial, não só a polícia militar, a polícia civil, mas especificamente quanto a essa questão do homicídio, eu peço que aquelas pessoas que estiverem assistindo o seu programa, que se tiverem alguma informação e que seja relevante para a polícia de uma forma geral, que faça o telefone, né, que ligue o 190, que ligue pelo disco de denúncia e nos dê as informações necessárias para o esclarecimento e, afinal, condenação desses indivíduos que foram os autores de um crime tão brutal ocorrido na cidade na última sexta-feira. Com certeza, está aberto aqui o telefone da polícia, o telefone 190, quiser ligar o nosso telefone, nós vamos colocar daqui a pouco aqui na tela para você ligar também. Muito obrigado mais uma vez ao capitão, parabéns pelo seu trabalho. Bom, surdo isso, né? O sujeito quer comandar, não podemos deixar o mal liderar de forma nenhuma. Essas mulheres exerceram a cidadania, né, foram lá, viram, ajudaram a polícia, pelo menos a informação, que eu nem sabia disso, o capitão que trouxe essa informação para a gente aí agora. Então, isso não pode ficar impune, não, isso não cresce. Daqui a pouco vai crescendo, crescendo, e aí foge do controle, não vai fugir. Enquanto esses indivíduos não forem presos, nós vamos estar aqui acompanhando e cobrando das autoridades. O próprio capitão disse, eu acredito no trabalho dele, vai intensificar o patrulhamento para chegar até esses indivíduos aí com toda certeza. Um homem foi morto com golpes de garrafa. Isso aconteceu durante a madrugada de domingo, em Cruzeiro. O crime aconteceu, aliás, em Jambeiro, na cidade de Jambeiro. O crime aconteceu na Praça Central. Por tanto motivo banal. Esse indivíduo aí, 24 anos, o Leandro da Silva, de 24 anos, foi levado até o pronto-socorro e não sobreviveu, não resistiu aos ferimentos. O Agostinho, que é esse que vocês estão vendo aí, ele tem 20 anos, mora no bairro da Serra, foi preso lá no bairro da Serra, acusado de cometer esse crime. Então ele conta, ele vai trazer detalhes aqui pra gente, de livre e espontânea vontade. E quero dizer um negócio aqui, viu? Ele, tanto ele como o outro, tanto o Leandro como esse rapaz aí, foi o Leandro, a vítima, o Leandro com o Agostinho, eles são pessoas, eu diria, de boa índole. Pelo menos o levantamento que nós fizemos lá em Jambeiro, são trabalhadores. Motivo fútil, banal, uma briga, não sei o que aconteceu, mas ele vai contar pra gente aqui. É melhor que ele conte, porque aí não fica dúvida nenhuma, né? Põe o Agostinho pra falar pra gente, conta pra gente, Agostinho. Como é que foi isso aí? O que levou você, com uma garrafa, tirar a vida de uma pessoa? Você sendo trabalhador também, quem conhece aí, né? Conta aí pra gente. Três pessoas, aí, caí no chão, levei uns biculos, achando a garrafa de vodka vazia, sabe? Se tu bebeu, deixa lá. Eu quebrei, fui pra cima. Caiu ali no chão, caiu levando um biculo de três caras. E aí? E aí, quando eu fiquei em casa, eu já sabia que a polícia chegou lá depois. Perguntou pra polícia. Chegou lá, não entreguei normalmente, acabou. Mas você caiu no chão? Você caiu no chão, mas no chão, não é isso? É, tava do meu lado. Você caiu no chão ou tá com o lado inteiro, como foi? Quebrei a garrafa. Você quebrou a garrafa e tacou daí pra defender. Tá, quebrei a defender, senhor. Tá, e teve um monte no chão? Eu não vi, cara, porque foi no vulto que eu taquei, entendeu? Tavam os três caras vindo da vez, e eu dei no meio de três, pra afastar os caras, entendeu? Não sei como se... Você era menor que teve algum problema na polícia? Não, não. Você é de Jambero, não é, irmão? Sou de Minas. Você veio com outro Jambero? Um ano e meio. Faz um ano e meio? Ah, vi duas meninas sozinhos, entendeu? Chamei pra trocar ideia comigo assim, antes de eu falar nada, os caras chegam cobrindo o chão. Você conhece as pessoas que brigaram com você? Nem aí, como conhece nenhum, não sabe quando eles são, são de uma cidade mesmo? Os caras falaram pra mim que é de piedade, agora eu não sei, né? Então, veio um amigo meu lá de Jambero, entendeu? Um amigo não, um conhecido meu de Jambero, veio e puxou eu, entendeu? Na hora que eu dei, sei se foi duas ou três, né? Investi, tirou do braço ali, na mesma hora eu fui pra casa, entendeu? Sem necessidade, né? Aí ele pegou a garrafa pra se defender, a versão dele, quem estava no local, foi um grito de carnaval, né? Que aconteceu na cidade de Jambero. Uma cidade sossegada, bastante tranquila, e aliás é uma cidade que eu preciso dar uma atenção maior, estão querendo tirar lixo, não sei da onde, montar uma usina de lixo, né? Em Jambero, pelo amor de Deus, né? E a PP, Área de Proteção Ambiental, hein? Tem que dar uma olhada nisso, eu tô, em breve eu vou pra Jambero, vou acompanhar isso, porque não se pode, é muito dinheiro, né? E todo mundo leva dinheiro aí, enfia o dinheiro no bolso, que se dane a preservação ambiental negativo. Eu vou, se precisar do nosso programa, eu vou aí e baixo o pau em quem for necessário. Ah, mas a empresa é muito forte, vai bancar uma grana alta, dane-se. Vem fazer, trazer poluição aqui, justamente no meio da serra, hein? Vai comprar todo mundo? Não pode acontecer, não. Nosso telefone está liberado, é o 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro, e você pode ligar, deixar aqui a sua denúncia, a sua reclamação, sempre falando, né? A cidade de onde você está e deixando o seu nome e o seu telefone pra gente entrar em contato. Muito obrigado, doutor, responsável pela Delegacia de Investigações Gerais, Neymar Camargo Mendes, que nos ajudou nessa entrevista aí. Eu vou pro intervalo comercial e volto daqui a pouco pra mostrar pra vocês mais um trabalho exclusivo, equipe de VK. Tem um amigo que fala isso, né? Cada enxadada é uma minhoca atirada. Equipe de VK foi pra Jacareí e fez a apreensão de três armas, 357, que é arma utilizada, arma de uso restrito, munição, daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí.